Calcopirita. Estamos trabalhando com luz refletida, usando a objetiva de médio aumento de 10 vezes e o zoom da máquina no máximo. Na imagem, anicóis descruzados, nós temos a calcopirita em dourado e em cinza azulado. Nós temos traturas preenchidas com ganga, esfaleirita e um pouco de covelita. Nesta calcopirita, nós podemos ver uma feição que às vezes se encontra, não é uma coisa tão frequente, que são as estrelinhas de esfaleirita. A calcopirita, a temperaturas altas, incorpora uma série de substâncias, como por exemplo, sulfeto de ferro, que depois vai formar a cubanita. Ou valerita. E pode incorporar também sulfeto de zinco. E esse sulfeto de zinco, com o abaixamento da temperatura, desmistura na forma de estrelinhas de esfaleirita, que é o que nós temos no centro da imagem. Tem umas 5 ou 6 estrelinhas de esfaleirita bem definidas ali. Claro que a calcopirita pode conter outras impurezas, como cobalto, níquel, manganês, zinco, estanho, selênio, ferro, arsênio, prata, ouro, platina, telúrio, paládio, chumbo, vanádio, cromo, índio e antimônio. Então nós temos uma série de elementos possíveis e as estrelinhas de esfaleirita são uma das possibilidades. Aqui nós temos outras estrelinhas de esfaleirita, com sua forma característica, sempre formando uma cruz, mais ou menos uma cruz. Aqui embaixo nós temos mais algumas estrelinhas de esfaleirita, aqui. Algumas vezes formam outras, outros tipos de agregados, mas normalmente forma uma cruz. São cruzinhas pequenas que são então de esfaleirita. Uma feição mais rara, não é tão fácil de encontrar, mas neste caso aqui nós temos então, nesta parte da seção polida, nós temos uma série de estrelinhas de esfaleirita. Agora quase no centro da imagem, nós temos um alinhamento de estrelinhas de esfaleirita, feições bem delicadas e acima deles mais algumas estrelas de esfaleirita. Então é uma feição diferente na cocupirita, que não é tão comum assim, mas que se explica com relativa facilidade em função das desmisturas que ocorrem quando ocorre abaixamento da temperatura e a calcupirita então precisa se desfazer do sulfeto de zinco e isso ocorre na forma de estrelinhas. E aí